Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer essa receitinha aqui que é para cabelo muito ressecado se você já gosta desse tipo de conteúdo, já dê seu gostei, se inscreva aqui no canal e continue assistindo Essa máscara está já no finalzinho, por isso que eu vou estar utilizando ela ela combate pontas duplas, como eu falei para vocês, é secamento, ela é uma máscara de hidratação, tá? Vamos precisar do mel, que o mel é rico em vitamina, ele vai dar muito brilho para o cabelo o mel é antioxidante, vamos precisar também de uma quantidade de uma tampinha da glicerina que ela é da glicerina bidestilada, que ela é ultra hidratante, ela vai reter a umidade do ar e vamos precisar do vinagre de maçã orgânico que eu comprei o vinagre de maçã ele sela as cutículas, ele combate a caspa, ele combate a queda e ele vai dar muito brilho para o nosso cabelo nessa receitinha é a primeira vez que eu estou usando o vinagre de maçã e eu gostei muito do resultado que ele está dando no meu cabelo coloquei uma quantidade de uma tampinha, de uma colher, né? Vamos supor assim e mexi até ficar nessa consistência bem cremosa, como vocês estão podendo ver a aplicação é muito boa de ser aplicada com essa máscara, fica um cheirinho assim do vinagrezinho mas não fica no cabelo, tá? É porque você enxágua e condiciona eu lavei meu cabelo uma vez com o shampoo que eu estou usando no momento mas eu não mostrei aqui, aqui eu levei mecha por mecha eu gostei muito dessa hidratação porque eu vi que o meu cabelo sugou assim a máscara muito boa não sei se foi por causa do vinagre de maçã que é novidade que eu estou usando aqui mas eu estou gostando muito, gostei muito do resultado que deu e enluvei muito meu cabelo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer é o enluvamento, porque assim vai ajudando a selar bem as cutículas do cabelo vai ajudando a fazer aquela massagem para que o seu cabelo venha a sugar tudo que ele está precisando, tá? e eu vou deixar vocês aí com passo a passo e no final da aplicação eu deixei para enluvar baixa do cabelo bastante as pontas, que estavam precisando muito foquei muito assim na massagem e nas pontas e eu vou deixar um tempo de ação de 20 minutinhos e eu volto com vocês com o resultado já já, tá pessoal? então vamos aí com o resultado final esse resultado somente deixei secar naturalmente, tá? não sei que com nem fonte de calor, nada como vocês estão pondendo, tem umas ondinhas aí atrás deixei que vocês pudessem ver o resultado aí sem nenhuma fonte de calor e realmente o cabelo deu muito brilho, ficou muito encorpado eu acho que foi por causa do vinagre de maçã que eu nunca usei mas eu gostei muito, tá pessoal? então esse aí foi o resultado final bom pessoal, tá aí, esse foi o resultado aí, ó como vocês estão podendo ver dessa mistura em que eu usei o vinagre de maçã meu cabelo tá, ó, bem selado com as podidas então é isso aí pessoal se inscreva aqui no canal deixe seu gostei, tá? e até o próximo vídeo, tchau!